Oi, pessoal, e esse aqui quem fala é a Mosse, aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês, e hoje a gente, como vocês devem saber, chegou o crossover de Dangarompa, parte 3, voltando também com a parte 1 e 2, esse crossover. Dangarompa, basicamente, fez uma grande parte da minha vida, na infância, pandemia, enfim, e aqui vai ser um vídeo de eu abrindo as essências, eu dei a louca, não a louca, mas... Aí, gente, vamos lá, né, aqui a gente vai começar com as Fair to Play, eu abri 10, eu acordei já querendo abrir, né, eu fiquei meio assim, né, tipo, ah, que legal. Eu realmente tava esperando ganhar alguma coisa mais cedo, assim, queria ganhar mais de uma skin, que eu tinha a Echo também, aqui, essas são as inspirações que eu tinha juntado pra usar pro crossover, tava junto há uns 3 meses, alguma coisa assim. Aí, eu fui abrindo de uma em uma, né, eu fiquei tipo, gente, pelo amor de Deus, me dá alguma coisa, eu fiquei com muito medo de não ver nada, e eu tenho que usar os Echo, se bem que eu usei os Echo de qualquer forma, depois. Aí, eu fiquei abrindo, gente, eu queria muita mil, eu queria muita mil, ok, eu queria todo mundo, menos o Sweet, e aí veio o dourado, e veio o Sweet. Nada contra o Sweet, mas eu acho que é uma skin muito básica, a skin mais sem graça que tem no crossover. Mas, enfim, eu não tô triste, eu ganhei com pool Fair to Play, é, Free to Play, Fair to Play, gente, eu não sei. Mas, enfim, é, aqui, já mudei aqui, é, as pools com Echoes, né, e as do eventozinho, né, do Battle Quest. Mas, é, eu abri aí, eu queria os emotes, é o que eu tava procurando ganhar, eu queria pelo menos todos os emotes. Só que, eu fiquei tipo, gente, será que eu vou ganhar alguma skin? Eu quero alguma skin, eu, tipo, devava ver o Sweet de novo, brincadeira, né, mas... Eu queria, eu quero muito a mil, o Kogit, cara, eu não tenho nenhuma skin pra Toy Merchant, nem pra, é, pro Acrobata, então eu ia ficar muito feliz de ganhar. Aqui eu tava mostrando que tinha mais partes, né, que as outras partes voltaram também, e eu fiquei realmente pensando, cara, será que eu jogo meus Echoes aí? Só que, cara, eu sinceramente não gosto muito de nenhuma daquelas skins ali. Não é que eu não gosto, mas a chance de eu ganhar que eu realmente quero, que a Junka é muito pouca, então eu falei, cara, vamos gastar tudo aqui. Aqui eu tava, tipo, realmente pensando no que eu tava fazendo, ele tá tocando o sino aqui de igreja, mas ignorem, não sei se dá pra ouvir. Gente, sim, eu sou enrolada pra abrir, mas, enfim, aí eu abri e não veio nada, porcaria nenhuma. Veio dois, três emotes, eu fiquei, ah, tá, legal, obrigada, eu queria, mas, cara, a única coisa que eu quero mesmo é o Amil ou o Kogit, é o que eu quero, o meu sonho agora de consumo. Mas, aí eu abri mais, eu fui, uh, vai vir? Não, não veio. Aí, veio esses negocinho aí, né, aí eu fiquei, gente, vamos abrir um por uma, né, vai que vem alguma coisa. Aí eu fui abrindo uma por uma, né, mas, é, sabe, quando a gente tem dinheiro, se a gente quer gastar o dinheiro, a gente acaba gastando. Eu tava achando essas, é, cores pra uma possível skin do Sir, mas, não, eu já usei tudo, né, mas, tipo, não veio nada, porcaria nenhuma. Eu fiquei bem decepcionada, mas, enfim. Bom, gente, foi esse o evento de Langaropa, foi o que eu consegui ganhar. E deixa aí nos comentários, aí, o que vocês conseguiram ganhar, se vocês ganharam skin S, algum skin legal, me falem, gente. Enfim, talvez eu abra alguma essência e consiga fazer uma gameplay pra vocês, mas vamos ver. Então foi isso, gente, até o próximo vídeo. Bye!